Essa é pra você que ama hambúrguer gourmet e não quer ficar saindo de casa pra comer. Hoje a dica é o Kitchen Burger. No Kitchen Burger nós temos 4 hambúrguer de altíssima qualidade, 180 gramas e fresquinho todos os dias. O pão, 4 pães que são encomendados todos os dias na padaria também, então eles estão sempre bem fresquinhos e macios. 8 fatias de bacon, também bem fininho com bastante carne. E 8 fatias de cheddar da melhor qualidade. E tudo isso por R$ 59,90 aqui na Casa de Carnes Almir Rodrigues, Recreio das Acácias, no Posto Martinez. Nosso horário de funcionamento é das 8 da manhã às 19h30, de segunda a sábado, e domingos feriados das 8h às 13h30.